A lei do vazio da prosperidade. Você já ouviu falar desses princípios? Pois é, saiba que tudo que você precisa para ter uma vida de abundância e de prosperidade é estar de acordo ou em acordo com as leis espirituais. E essa é uma das leis que você nunca deve esquecer e, é claro, praticar os seus princípios. Bom, eu sou o Hermano e esse é o nono e o último vídeo da série Você Nasceu Rico. Se você ainda não viu os outros vídeos da série, eu vou deixar aqui na descrição um link para você não perder nenhum vídeo dessa série maravilhosa. Mas não se preocupe, porque nós vamos continuar trazendo conteúdos riquíssimos desse livro maravilhoso aqui no canal. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se e ative todas as notificações. Agora, diga aqui para mim nos comentários quais insights você teve assistindo a essa série Você Nasceu Rico. E diga aqui para a gente qual conteúdo ou livro você gostaria de ver em formato de série aqui no canal. Ah, e eu quero te convidar também para se inscrever no meu segundo canal aqui no YouTube. Está sendo um grande sucesso. E eu tenho certeza que você não vai querer ficar de fora. O link para você se inscrever também está aqui na descrição. Agora, finalizando essa série, eu e você já podemos afirmar com certeza. Sim, nós sabemos disso. Eu e você já nascemos ricos. Cada capítulo deste livro aqui destaca vários conceitos que você deve começar a aplicar se quiser desfrutar dos benefícios que podem ser obtidos. No último capítulo do livro Você Nasceu Rico, capítulo 10, Bob Proctor relata a experiência que ele teve ao compartilhar com sua tia esse princípio da lei do vazio da prosperidade. Um dia o Bob Proctor foi almoçar com sua tia e como toda a família, começaram a conversar. E o assunto dessa conversa era sobre prosperidade. Mas me acompanha aqui nessa leitura. Em algum momento, durante o curso da nossa discussão, foi levantada a questão da sua casa. Margui olhou para sua sala de estar, tornou-se visivelmente chateada e disse com raiva que estava doente e cansada de viver da maneira que estava vivendo. Ela apontou para as cortinas em sua sala e disse Sabe, eu absolutamente detesto aquelas cortinas velhas. Eu sorri para ela e respondi Não, Margui. Você as ama. Caso contrário, não teria as mantido tão perto de você. Eu continuei As únicas coisas que temos em nossa vida são aquelas coisas que nós amamos ou que estão em harmonia conosco. Margui me disse que ela tinha dificuldade em aceitar a ideia de que poderia realmente ter amor por alguma coisa que achava-se totalmente desagradável. Continuei minha explicação e disse que Se uma pessoa permanece próxima a algo continuamente, seja outra pessoa ou um objeto, só pode ser porque a pessoa está em vibração harmoniosa com ele. A razão pela qual eu poderia dizer isso expliquei que era porque amor é apenas outra palavra para ressonância ou vibração harmoniosa. Disse a eles, finalmente, que o que eu tinha afirmado era apenas uma lei do universo. Se eles entenderam totalmente ou mesmo acreditaram, não fez absolutamente nenhuma diferença. Expliquei para Margui que se fosse verdade que realmente detestava aquelas cortinas, como alegou, ela já teria tirado de lá, já teria feito uma limpa e doado à casa dos deficientes, ao exército da salvação ou a qualquer outra instituição de caridade que teria sido capaz de colocá-las em bom uso. Dom, o esposo dela, me olhou com perplexidade e, em seguida, com muita firmeza, ele declarou, ela não vai tirar aquelas cortinas de lá porque não temos nada para substituí-las, nem temos recursos para comprar outras novas e substituir. Respondi, Dom, por favor, entenda. Você nunca vai comprar novas cortinas e colocá-las até que dê, primeiramente, um espaço para elas. O verdadeiro segredo por trás da lei do vazio da prosperidade reside no fato de que, dando a velha cortina, você está automaticamente abrindo um novo espaço para outras cortinas. Em outras palavras, você não pode obter algo até que, primeiramente, esteja disposto a doar algo. Tenha em mente que doar significa entregar, abandonar totalmente ou completamente para outros. Esse conceito é extremamente difícil para aquelas pessoas que são exclusivamente ligadas com esse mundo material. Se é difícil para compreender, quanto mais para praticar, não é? E, voltando à história da tia do Bob Proctor, ela, mesmo sem aprovação do esposo, começou a arrancar aquelas cortinas velhas e aí o esposo ficou vermelho e começou a falar não, não, não faça isso. Mas ela, mesmo com toda a oposição do esposo, ela arrancou aquelas cortinas. E, de acordo com o que Bob Proctor cita no livro, a casa da tia dele ficou um bom tempo sem aquelas cortinas. E sabe qual foi a reação de Dom, o tio de Bob Proctor, quando viu a casa toda sem cortinas? Ele disse o seguinte, é, pelo jeito vou ter que comprar cortinas novas agora, quer eu goste ou não. E eu achei bem interessante o conselho de Bob Proctor para eles. Disse assim, ó, não se preocupem em como vocês vão conseguir as novas cortinas, porque o que vocês precisam vai vir até vocês rapidamente. Enquanto eu lia o livro, eu gostei muito de um trecho aqui do capítulo, onde Bob Proctor retorna à casa da sua tia dias depois. Acompanhe comigo esse pequeno trecho. A última vez que falei com Margui no telefone, ela me disse, não é incrível? Que diferença tremenda um pouco de conhecimento pode fazer em uma vida? Você apenas tem que aprender um pouco para receber muito. Essa afirmação é realmente verdadeira. Um pouco de consciência já faz toda a diferença nos seus resultados. Agora faça a seguinte pergunta para você mesmo, o que tem em torno de você que você realmente não gosta? E agora faça uma outra pergunta, por que é que eu não empacoto isso? Por que é que eu não libero isso? Doe isso, faça alguma coisa para limpar esse espaço. Lembre-se que para ter algo novo, é necessário se libertar do velho, abrir espaço. E essa lei do vazio da prosperidade, se aplica em todas as áreas da nossa vida. De repente para você não é novidade nenhuma, essa questão de que para eu ter algo novo, eu tenho que me libertar do velho. Mas por que então que nos agarramos ao velho? Por que é que mantemos tão fortemente em nossa mente as ideias velhas e antigas? Você vai concordar comigo que essa é uma pergunta intrigante. Mas se você perguntasse para várias pessoas, provavelmente receberia respostas o suficiente para escrever um livro inteiro. E a resposta para tudo isso é simples, é porque nos falta fé em nossa capacidade de obter coisas novas, ideias novas, para consequentemente resultados novos. E naturalmente isso nos leva a uma condição de insegurança que fica enraizada no nosso subconsciente, que nos leva a incapacidade de eu e você reconhecermos quem somos na nossa essência, quem realmente você é. A falta da consciência da sua verdadeira relação com o poder de Deus vai te deixar sempre com uma imagem distorcida sobre si mesmo. Portanto você deve chegar ao ponto em saber que o seu verdadeiro eu não tem limites, e que na verdade você é capaz de ter ou fazer qualquer coisa que quiser. E saiba de uma coisa, Deus sempre se comunica de forma perfeita. E qualquer imperfeição que haja, é sempre um resultado dos nossos modos individuais ou coletivo de pensamento. Sendo isso verdade, não é necessário que você se agarre a nada com medo de perdê-lo, porque a libertação é necessária em todas as áreas negativas da nossa vida. liberte a sua mente. Você deve estar se perguntando, libertar do que? Quais são esses obstáculos que eu estou me referindo? Deixa eu listar alguns aqui. Eles incluem dúvida, culpa, escassez e todos os sentimentos de ausência e limitação. Inclui também qualquer ideia negativa que tenta bloquear o fluxo da energia criativa através de você. Por exemplo, você poderia muito bem estar criando belas imagens na tela da sua mente e que poderiam te causar boas sensações e te fazer te sentir maravilhosamente bem. Mas por conta desses inibidores, como são chamados, muitas vezes você acaba com frustrações. Sabe qual é o problema? Se você percebeu ou não, você não está deixando espaço na sua mente para essa bela imagem que você está tentando criar. Portanto, deixe ir embora todos os obstáculos para que você tenha um espaço em sua mente, um espaço em sua vida para o bem que você deseja. Você só vai obter algo novo quando você se libertar do velho. Faça aquela pergunta, o que eu realmente não gosto? As coisas velhas que estão me perseguindo o tempo todo? Os velhos hábitos? As velhas canções? Os velhos resultados? Seja lá o que for que está atrapalhando você de conquistar, que está bloqueando o fluxo das coisas novas na sua vida. As obstruções mentais que você tem, mesmo sem saber, provavelmente foram criadas de forma inconsciente, mas elas estão literalmente bloqueando o fluxo da prosperidade na sua vida. O fluxo do poder vivificante que finalmente transforma os resultados na sua vida. Agora faça o seguinte, olhe em volta de você e identifique tudo, tudo que você realmente não gosta. Pode ser no seu trabalho, na sua casa, no seu grupo de amigos. Identifique tudo que realmente já está com prazo de validade vencido há muito tempo. Se você realmente não gosta de algo, não tem o porquê você mantê-lo com você. E se você ainda está mantendo algo velho na sua vida, é como vimos no início do vídeo, é porque você ainda ama isso. E o amor é uma palavra para a ressonância ou vibração harmoniosa. E você atrai tudo aquilo que está em harmonia. Lembre-se, você precisa se libertar do velho para que haja algo novo na sua vida. E o primeiro passo para isso é começar com a doação. Quando você doa, além de você se libertar do velho, você pode abençoar uma pessoa que está precisando daquele bem, que para você já não serve mais, mas para alguém em algum momento vai servir. E seja você um agente de transformação da sua vida e também da vida de uma outra pessoa. E lembre-se, independentemente de como os resultados na sua vida se apresentam nesse momento, você e eu verdadeiramente nascemos ricos. E eu vou terminar esse vídeo lendo esse último trecho aqui do livro Você Nasceu Rico. O dom que Deus lhe deu é mais talento e capacidade do que você usaria em uma vida inteira. Seu presente a Deus é desenvolver todo o talento e capacidade que você puder nessa vida. Steve Brown Eu sinceramente espero que você tenha gostado desse vídeo e também de todos os demais vídeos da série Você Nasceu Rico. Eu quero te pedir aqui para que você deixe o seu like, que você se inscreva no canal se ainda não se inscreveu. Eu quero te convidar para conhecer o Dicas do Hermano em Áudio, que são áudios onde você pode ouvir os áudios aqui do canal repetidas vezes, para que você venha alimentar a sua mente conteúdos de altíssima qualidade para o seu desenvolvimento pessoal. Bom, é isso aí. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá. Tchau. 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 Tchau.